Olá pessoal, tudo bem? Quer aprender a preparar a sua tela? Eu sou a Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho e vou mostrar agora pra vocês uma forma simples e fácil de preparar a tela. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem, gente, a primeira coisa que nós precisamos saber é A camada base ou camada berço, como alguns chamam, é uma preparação da tela para receber a tinta que virá logo em seguida. Nós precisamos preparar aquela superfície para receber, para abrigar a tinta. Alguns alunos me perguntam se é realmente necessário, porque em geral a tela, quando você compra, ela já tem uma primeira camada ali de tinta. E eu respondo sim, é necessário sim. Ela é fundamental para o recebimento da tinta logo em seguida, para fixação e para prolongamento da vida útil dessa pintura, que é o que nós queremos, né? Afinal de contas, a gente não trabalha, não faz um trabalho artístico para se degradar rapidamente. Bem, então como fazer essa camada berço? Existem inúmeras formas de se preparar uma camada berço, mas a que eu vou passar para vocês é que eu considero que seja mais simples e mais acessível para a maior parte das pessoas. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma tela já comprada pronta. Ela está já na cor branca. E se nós pensarmos, esse tecido é uma lona. E ele naturalmente não é branco. Então, já possui uma primeira camada de tinta, mas ainda assim faz-se necessário que a gente passe outras camadas de tinta para fazer esse berço, para abrigar a nossa pintura. Bem, então a primeira coisa que a gente faz é preparar a tinta. Eu utilizo sempre aqui a tinta acrílica, já comprada pronta, um pouquinho de água. Eu diluo um pouco essa tinta na água, porque ela, como vem de fábrica, é uma tinta muito densa, muito espessa. E para a gente passar essa tinta na tela, aplicar essa tinta na tela com ela não preparada, a gente vai demorar muito. Então, para facilitar o nosso trabalho, eu sempre dissolvo, diluo um pouco essa tinta em água. Pouco, para ela ficar um pouco mais fluida e permitir que a gente passe, aplique a camada na tela de uma forma mais fácil. Uma dica simples também é você utilizar uma trincha, um pincel de cerdas mais largas e que seja macio, para a gente conseguir fazer a aplicação sem deixar marcas, a marca do pincel na tela, uma textura. A não ser que você queira uma textura. Outra dica que vai facilitar a sua vida na hora de aplicar a camada berço é umedecer um pouco essa tela que você já compra. Umedecer, pode ser com um borrifador, só uma leve umedecida. Ou com a própria trincha, você umedece ela na água, ela é ligeiramente úmida, passa sobre a tela. Eu gosto de diluir a tinta acrílica em aproximadamente meio a meio. A mesma quantidade de tinta que eu coloco na minha colher, eu coloco depois de água na minha mistura. Ó, percebem como a tinta é bem espessa? Ó, ela não escorre. Por isso que é bom, facilita nosso trabalho diluir a tinta antes de aplicarmos ela na tela. E depois, com a mesma colher, eu conto a quantidade de água que eu quero colocar. Se eu coloquei três colheres de tinta, eu coloco três de água. Se eu colocar duas, duas e assim sucessivamente. A gente mistura bem essa tinta com a água pra poder, então, aplicá-la na tela. Perceba que quanto mais diluída a tinta, mais camadas serão necessárias pra poder ter um poder de cobertura bom o suficiente pra abrigar, pra sustentar aquela tinta que você vai colocar por cima. Então não é legal nem diluir muito, nem pouco. Um meio termo. Por isso você precisa sentir a densidade da sua tinta. Se ela está um pouco mais grossa, você pode até colocar um pouco mais de água ou se ela estiver um pouco mais rala, talvez nem precise colocar água ou colocar só um pouquinho. E aí o segredo na hora da aplicação pra que a gente tenha uma aplicação uniforme é a gente seguir sempre um sentido. E aí a gente preenche toda a tela com a tinta nessa direção. Depois que secar, a gente aplica de novo mais uma camada, só que agora no outro sentido. Se a gente fez no sentido horizontal, agora a gente vai fazer no vertical. Percebam que a gente criou uma espécie de trama? Uma tinta num sentido, outra no outro sentido. Assim a gente criou uma trama de tinta pra garantir que a camada, que a tela, a superfície, esteja toda preenchida pela nossa tinta. Agora a gente deixa secar e aplica a terceira camada. Essa última camada é no mesmo sentido da primeira. Se vocês notarem, a última camada está com a trama naquele sentido. E por mais lisinho que você tente fazer, você sempre acaba deixando ligeiras manhuras do pincel na tinta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar, a gente vai usar essa horizontalidade ou verticalidade, de acordo com o trabalho que a gente for fazer depois. Então imaginem, eu quero fazer uma paisagem, um mar, aquela coisa horizontal. Vai ter uma linha do horizonte, um céu bonito, um mar, uma praia, enfim. Eu vou utilizar a tela no sentido horizontal. Ou seja, no sentido que eu dei a camada, a última camada na horizontal. Por quê? Eu vou aproveitar essas pequenas ranhuras que eu fiz na horizontal pra agregarem aquela minha ideia de horizonte e de linha e horizontalidade que eu quero no trabalho que eu vou executar. Agora, se o meu sentido, se a minha intenção ao fazer a pintura é ter algo mais verticalizado, é ter construções, é ter árvores, é ter árvores que remetam a um céu, ou seja, o sentido que eu quero é dar uma sensação de verticalidade, o que eu faço? Inverto a minha tela. E aí a última camada não vai estar mais na horizontal, já vai estar na vertical. E aí essas ligeiras ranhuras vão contribuir para que eu consiga transmitir a mensagem de verticalidade naquela obra. Agora, se você é daquelas pessoas que querem uma tela extremamente lisinha, sem ranhura nenhuma, porque o seu trabalho é extremamente minucioso e muito delicado, aí eu recomendo que depois de seco você venha com uma lixa bem fininha e vá fazendo movimentos circulares para tornar essa superfície o mais liso possível. Bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixe um comentário no vídeo que eu com certeza irei ouvi-lo. E não esqueça de curtir minhas redes sociais. Facebook, Instagram, aqui o canal do YouTube. Clica lá no sininho de notificações porque eu toda semana coloco conteúdo de qualidade para vocês, ok? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau!